Tem tanto lugar especial em BH que é desconhecido pra muita gente e é desconhecido pra gente também, né? Pra nós também. Então a gente quer explorar e quer mostrar pra vocês, pra vocês virem explorar também o que a gente tá aprendendo aqui. Bom dia! Bom dia! Estamos começando hoje mais uma série de roteiros e os roteiros vamos ter por Belo Horizonte, mini roteiros em BH e região. E hoje a gente vai começar o primeiro vídeo falando sobre o centrão de BH mesmo. Então hoje a gente vai começar agora tomando um cafezinho da manhã porque tá cedo, então bora lá com a gente no café. E a gente vai começar o nosso dia, começar o nosso roteiro aqui no Café Caloa, que é um café com 18 anos de mercado. Eles têm uma peculiaridade muito fantástica, que é o seguinte, eles moem o café na hora, tá vendo a máquina ali atrás? Tem as sacas aqui que eles vendem também, eles moem o café na hora e serve pra vocês. E aí agora a gente desceu um pouquinho a Rua da Bahia e acabamos de chegar... A gente está na Bahia com o Augusto de Lima agora aqui na plaquinha encostada pra entrar aqui atrás, ó. O Museu da Moda tem três nomes diferentes. Mumu, Museu da Moda e Castelinho da Bahia. Porque ele realmente parece um castelinho. E é quase que assim, impossível você estar subindo a Bahia e não perceber esse monumento. Porque ele é simplesmente lindo. E antigamente ele era sede de quem é moda? Ah, não sei o que antigamente, ele era a Câmara Municipal. Hoje é o Museu da Moda. Hoje é o Museu da Moda. E por que poucos sabem, é um dos primeiros museus dedicados ao setor no país. E olha o tanto que essas paredes são charmosas. O tanto que esse lugar tem uma arquitetura fantástica, gente. É muito bonito. Olha o Matheus filmando do outro lado. É muito lindo, real. Que lugar bonito, sério. Realmente parece que eu estou no Castelinho Neobôntico, sabe? Pra diferenciar. Olha os exercícios. De trás aqui, coisa mais linda. Nossa, é muito bonito. As escadas, do jeito que elas são posicionadas. Muito bom. Gente, deixa eu dar uma dica de utilidade pública pra você que está passando aqui no centro. Água gelada e banheiro de graça. E limpo. Vem visitar o Museu da Moda. Do ladinho, do ladinho mesmo do Museu da Moda, tem o que, amor? Tem o edifício Maleta, gente. Que pra quem não conhece, esse edifício aqui é tradicionalíssimo, muito antigo. Aqui funciona um grande hotel. E em 57, que surgiu o edifício Arcângelo Maleta, que foi dado o nome daqui por conta do proprietário. E aqui nesse edifício, pra gente sabe, né, no mundo tem o que? Tem bar, tem restaurante. Tem cebos aqui, vende vinil. Agora foi revitalizado com novos bares, com uma proposta bem diferente. E durante muito tempo, inclusive até hoje, também sempre serviu de edifício residencial. Ou seja, ainda tem gente que mora aqui. Muitos estudantes, pessoas que vieram no interior, que precisavam estabelecer na capital, um lugar que fosse mais econômico e principalmente na área central, né? Sempre moraram aqui. E o lugar tá simplesmente fantástico. Eu e Matheus, já tinha um tempinho já que a gente não entrava aqui. Já tinha tanto tempo que a gente não vinha, que a gente não sabia o tanto de restaurante legal que tá aqui agora. Estão abrindo mais ainda, tem alguns que não reformam pra poder abrir. Vários restaurantes alternativos, bem ao estilo do Mercado Novo, inclusive, que a gente chama de paixão também. A gente entrou numa lojinha aqui que chama Maleta Criativa. Tem pouco tempo que ela abriu aqui dentro do Maleta. Gente, é uma lojinha colaborativa. Tem várias marcas. Tem uma marca que chama Bença, que tem umas roupas muito legais. Tem a marca que chama Look, também tem peças, assim, incríveis. E também tem brechó, ou seja, tem de tudo aqui dentro. É um espaço muito gostoso, multicultural e que eles vão promover muitas coisinhas legais. Nós a amamos e principalmente porque valoriza todo mundo que é produtor local. E isso não tem preço, né, gente? Que a gente valorizar o que é nosso, o que vem aqui de dentro, de dentro da nossa terrinha, do nosso povo, da nossa gente. Nossa cara, peraí. Hum, agora sim, mentira, o tempo ficou estourado. Nossa, você é péssima de copo, hein? Nossa. Já rodou piama, que horrores. Aí agora a gente parou pra almoçar. A gente ia almoçar lá embaixo na cantina do Lucas. Tradicionalíssima, tá aqui desde 1962, que é muito conhecida. Que muitos cantores, compositores já tiveram muitas grandes inspirações. Enquanto tava ali na cantina do Lucas tomando uma cerveja e tudo mais. É um lugar muito tradicional, muito conhecido aqui em Belo Horizonte. Tradicional real, real. Porém, nós resolvemos não comer lá hoje financeiramente falando mesmo, gente. Porque o almoço é mais caro, tá? Apesar de ser super tradicional, de ser muito bom, de ser muito gostoso. Não que a cantina do Lucas não seja maravilhosa. Mais uma vez, se você tá vindo pra BH pela primeira vez, vai visitar o Edifício Maleta pela primeira vez e por aí vai. Vale super a experiência lá na cantina do Lucas. Porém, a gente queria experimentar um novo lugar, principalmente por causa do valor. E eu acho que, além do valor, que tem um diferencial que é bem interessante também, né? Tá na varanda. A gente tá aqui no Sobreloge, a gente tá aqui na frente da Rua da Bahia, tá vendo todo mundo dentro da rua. E olha pra vocês verem quem que tá ali logo, logo ali, ó. O Museu da Moda, que a gente acabou de sair de lá. Ou seja, a gente tá aqui na varandinha, num ambiente super gostoso, aberto, mais arejado. E é aqui que a gente vai. Nossa, que prato bem servido, hein? Que prato bonito, gente. Extremamente bem servido. E olha que lindo. Chocado. O meu é um tilapinha com saladinha e legumes salteados na lanteiga. E o meu é uma salada cinza com molho de parmesão e lasca de frango, né? Isso aí. E o seu prato, ele custa 22 reais. A cara dela. Seu prato custa 22 reais e o meu, 25 reais. Achei um precioso, foi o que eu falei. Não custou nem 50 reais, que é o valor de um prato ali embaixo. E eu falava pra vocês, tá cheirando amendo. Não, e é imenso, é saudável e ainda tem essa vista. Gente, uma das coisas mais legais é que a maior parte dos nossos museus aqui, são museus gratuitos no Belo Horizonte. Ou seja, você consegue ir em vários museus, museus legais, sem pagar zero reais. Então, acho que é pra incentivar ainda mais a nossa cultura de visitar os museus. E que falta muito no Belo Horizonte ainda, sabe? Aposto que tem muita gente que também nunca entrou aqui no Animar de Paula, que é onde que nós estamos agora, dando um giro. E a gente tá assim, amando as obras que estão expostas aqui. É quase que impossível passar pelo centro de BH sem perceber a igreja de Santo Antônio... São José. De onde que eu tô falando que é de Santo Antônio? Santo Antônio me ajuda pra casar, né? Santo Antônio me ajuda pra casar, porque eu tô doida pra casar logo. de São José. Como que eu erro o nome, gente? Principalmente depois da restauração que trouxe de volta as cores originais. As pessoas não acreditam, né? Mas essas são as cores originais da igreja. Ela é tipo muito linda, tá? Agora mais linda ainda. E tiveram alguns Belo Horizontinos que não curtiram muito quando voltaram pras cores originais dela, não. Mas a gente ama e ela é um ícone. Ela tá bem aqui na Fosso Pena, numa área central. Como eu disse e repito, é impossível você passar e não perceber. Deixa eu contar... Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Uma super curiosidade desse vídeo. Esse vídeo tá sendo gravado em dois dias. A gente vai fingir que tá sendo no mesmo dia. Por quê? Porque quando a gente tava na igreja de São José, choveu, então a gente teve que parar a nossa gravação. Aí o que a gente fez? Manteve as mesmas roupas, o mesmo look pra manter o mesmo estilo. Deve ser até a mesma cueca, se bobear. Que a ideia, né, gente, era continuar. Então vamos continuar, porque a vida não pode parar. Finge que tá no mesmo dia, que nada aconteceu. Bom, então como a gente já tinha começado a dizer, nós estamos no Parque Municipal. O que o seu nome veio da Derué? O seu nome original é Américo René Gianetti. Esse aqui é meu Google, gente. Eu pesquiso tudo aqui, ó. Vocês viram como é que ele é pontual? É, eu passo tudo de casa. Então eu continuo aí com a pesquisa. É o parque que tem quantos anos, querida? É um parque que ele tá dentro do projeto original de Belo Horizonte. É um parque mais que centenário, tem 122 anos. E é um parque que era pra ter originalmente mais de 600 metros quadrados, 600 mil metros quadrados. Só que teve que fazer algumas adaptações, faculdade de medicina e tudo mais, hospital e tal. Cidade vai crescendo, né, gente? Cidade vai crescendo. Então hoje ele tem que ser apenas 182 mil metros. Pouca coisa. Gente, ó. É o jardim de casa. Quem que é a Skopledia Barça perto de Matheus Baranovski? Se eu errar alguma coisa, é porque eu errei mesmo. Faz parte. Eu sou humano. Ó, e a nossa ideia aqui no parque, gente, é mostrar pra você que o tanto que é gostosinho de dar um rolê aqui no parque. Coisa que a gente não faz regularmente, né? Não mesmo, inclusive... Deveríamos fazer mais. Inclusive, eu confesso, já devia ter mais de 10 anos que eu não entrava no parque pra andar nele. O máximo que eu fui foi na entrada ali perto da Feira Hippie, pra acompanhar algumas atrações culturais, que inclusive é outra coisa que é super legal aqui de fazer no parque. Vira e mexe, ele tem um monte de atrações culturais, gente. Tem festas fechadas e festas abertas também aqui dentro. Tem também encontros literários nos finais de semana, nos finais de semana também, quando tá tendo a Feira Hippie ali do lado. Tem muitas apresentações de capoeira, apresentações de teatro, apresentações de dança. Aqui é um parque também que é perfeito pra você vir namorar, pra você vir relaxar, pra ler um livro. Ou só pra você fazer uma caminhadinha, gente. Fazer caminhada aqui também é muito bom, porque ele é bem grande de extensão, né? E dá pra você caminhar ou correr. Pra quem gosta de correr também dá pra fazer uma corridinha boa aqui, fazer um cooper legal, viu? Aqui é um parque também famoso pelas jacas, coisa que eu nem sabia. Fui buscar na internet e descobri essa informação. Aqui tem 23 ou mais árvores imensas, assim, lotadas de jacas. A gente passou por algumas ali agora. Se você quiser saber um pouquinho mais de curiosidade sobre o parque municipal, faz o seguinte, vai no nosso Instagram, a gente publicou um vídeo que fala sobre mitos e verdades do parque municipal, que tá bem legal. Vou brincar, eu comprei ticket. Olha o tamanzinho do Matheus, olha o tamanzinho das crianças lá atrás. É isso aí, Brasil. Sabe a tal da vergonha alheia? Estou passando. Tô querendo espiar minha cara dentro do meu pacotinho de pipoca. E a criancinha lá? E a criancinha lá? Eu não mereço, eu juro que eu não mereço, gente. Meu Deus do céu. Indade mental, 3 anos. Saindo do parque municipal, em direção ao Palácio das Arques, a gente parou aqui no Centro de Artesanato Mineiro, que é um centro de valorização da cultura do artesanato aqui de Minas Gerais. O mais legal desse lugar aqui é que cada estaçãozinha com peças aqui, objetos, elas representam uma região, elas são de artistas de determinada região. Então tem muita peça e muita coisa produzindo vários materiais diferentes, né? Moça, você pode me informar onde que eu tô, por favor? Uma situação com a opção dela, mas conhecida com o nosso Belo Horizonte, é uma escola com o Palácio das Arques. Ah, é o que acontece aqui dentro. Então, gente, a gente acabou de sair com os vila do parque municipal e pousarmos aqui no Palácio das Arques, tá um roladinho com o outro, tá bom, bem perdido. Não tem como ter erro. Inclusive... Não tem que fazer um passeio, assim, lá e cá no mesmo dia. Inclusive, o Palácio das Arques, ele tá dentro da área do parque municipal, né? O Palácio das Arques, gente, é um dos maiores reflexos que a gente tem de arte, né? Da cultura na América Latina. Da cultura na América Latina. Aqui dentro a gente tem palestras, tem shows, tem teatro. Exposições. Tem exposições. Eu tô colando, o que mais? É porque é muita coisa, gente, de verdade. Enfim, tem muita cultura aqui dentro. E também é um projeto de Oscar Niemeyer. Eu não sabia que era pra continuar aqui. Achei que era a hora do ponto, sabe? Porque aí você vai e faz um... É um projeto de Oscar Niemeyer, famoso arquiteto. E também tem um café delicioso que a gente vai fechar o nosso vídeo agora lá embaixo. Até porque tá no horário propício, né, gente? Já são quantas horas aqui? Ótimo. 4 horas da casa. Não, acho que é um cafezinho, né? Porque menino, não se fez café. A gente tá aqui na cafeteria do Palácio das Arques, onde a gente vai fechar o nosso vídeo de roteiro aqui no centro. Espero que vocês gostem. Espero que vocês repitam. Mesmo que você more aqui no Belo Horizonte, repita porque a gente se surpreendeu com tudo que a gente conheceu aqui. Tem muita coisa gostosa pra fazer na cidade. E aguarde que vai ter muito mais vídeo nas próximas redes sociais. Vai de boca cheia mesmo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E deixa aí seu feedback pra gente. E continuar gravando. É, comenta aí sobre a Luiza falar de boca cheia. Beijo. Tchau.